Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, estamos aqui com mais um programa Questão de Direito, do curso de Direito da nossa queridíssima Univale. Hoje, para variar e manter o nosso esquema de trazer pessoas ilustres e iluminadas, está recebendo aqui hoje a doutora Juliana Marinho e ela diz que está advogada, mediadora, consteladora sistêmica familiar e organizacional e é presidente da Comissão de Direito Sistêmico e mediação da 43ª Subsessão da OAB, quer dizer, a Subsessão daqui de Governador Valadares. Querida Juliana, muitíssimo obrigado pela sua presença, espero que você goste do nosso programa e que você possa contribuir com os nossos telespectadores, com toda a sua bagagem e toda essa atuação que você tem. Bom, e antes de tudo, antes de a gente começar com as perguntas técnicas, a gente tem a nossa pergunta de sempre, que é a seguinte, quem seria a Juliana por ela mesma? É, perguntinha boa. Ah, então, Bernardo, primeiro obrigada, obrigada pela receptividade, pelo convite, é bom estar aqui com você na sua presença. Quem é a Juliana? A Juliana está se descobrindo. Um ser iluminado me descubra a cada dia que eu acordo, eu renovo comigo mesma o compromisso de, naquele dia, descobrir qual é o meu propósito. Então, eu não me defino como um rótulo, uma palavra só, porque não tem condições. Eu me descubro a cada dia. E é isso, eu estou em construção. E nessa construção eu vou me descobrindo, eu vou compartilhando um pouco de mim com as pessoas, os momentos, e é isso que faz sentido para mim. Bom, pessoal, vocês devem, talvez, ter percebido que eu não falei o tema que nós iríamos trabalhar hoje aqui ao início do programa, mas foi algo intencional. A Juliana, quando eu perguntei isso para ela, eu já imaginava que ela não passaria pelas profissões necessariamente que ela está exercendo agora e falaria dela enquanto tal. E, nesse sentido, eu deixei para um segundo momento para falar do tema. O tema de hoje é Justiça Multiportas, um tema que, para juristas, para não juristas, para engenheiros, advogados, para as pessoas que não fizeram curso superior, ou seja, é um tema que interessa a toda a sociedade, porque a Justiça Multiportas, como o próprio nome já diz, é uma abertura de possibilidades que nós estamos construindo agora para a solução mais adequada dos nossos conflitos, que, já digo de antemão, não vão deixar de existir porque fazem parte do encontro de todos os seres humanos na cidade. Como vai dizer o Aristóteles, somos animais políticos e a nossa politicidade se realiza com o outro. Juliana, desculpe, vamos falar para o povo que nos escuta, futuros alunos, futuras alunas, ou também aquelas pessoas que não são e não têm intenção de cursar o direito, o que você entende por Justiça Multiportas? Quando você fala em Justiça Multiportas, só vem na minha mente uma figura que eu vi um dia numa reportagem, várias portinhas. Você subindo uma escada e ali tem várias portas. E atrás dessas portas tem várias possibilidades. Justiça Multiportas são possibilidades que são dadas para as pessoas, para que elas possam utilizar daquilo ali e resolver os seus próprios conflitos. Então, a própria aceitação do sistema de justiça de que nós somos múltiplos, de que nós somos diferentes e que, sendo diferentes também, a forma como a gente vai resolver as nossas demandas, as nossas questões, necessariamente vai ser diferente. Então, para mim, a Justiça Multiportas é a diversidade, fala sobre pluralismo, fala sobre a existência do outro, não só de uma parte, um único jeito de ser e de se conformar. Muito bem. Então, Juliana, a gente pode ir trocando em miúdos para o nosso povo aqui. Dizer o seguinte, olha, se outrora nós tínhamos só o poder judiciário para dar conta dos nossos conflitos e, assim, nós também tínhamos respostas únicas, ou seja, essa diversidade para a qual você chama atenção talvez ficasse de fora, quer dizer, não fosse avaliada da melhor forma. E a Justiça Multiportas, então, é a aceitação de que, como as pessoas são diversas, os conflitos também serão diversos e eles, portanto, vão demandar soluções diversas, soluções múltiplas. E com isso a gente tem, podemos citar aqui a conciliação, a mediação, a arbitragem, quer dizer, que são formas outras de composição dos conflitos que não é apenas aquela que a gente construiu historicamente. E se a gente construiu, nós podemos desconstruir. Muito bem. Um próximo ponto que eu queria muito ouvi-la era assim, como que você enxerga esses novos meios de solução de controvérsias que nós trouxemos aqui, como que eles podem colaborar com os conflitos e colaborar com a transformação social, Juliana? Primeira coisa, quando a pessoa, por exemplo, vai para uma mediação, o que que está ali em juro? Devolve-se para a própria pessoa a sua autonomia de vontade. Então, ela retoma para si, é como se ela jogou para o judiciário, entrando com a demanda judicial, eu não sei lidar com os meus conflitos, preciso da ajuda. Ok. E aí, na mediação, ela retoma e ela se empodera tanto dessa autonomia, da sua capacidade. Então, eu vejo que essas formas múltiplas de resolução de conflitos, ela devolve a própria capacidade do ser humano de gerir-se. Então, a pessoa se enxergar como capaz de poder conversar, de aprender a se comunicar e isso vai para além ali desse sistema de justiça que a pessoa pode levar para o seu ambiente familiar, com seus amigos, no ambiente de trabalho. Então, isso alcança vários lugares. Se eu compreendi bem, então, me parece, Juliana, que a gente, quando fala-se da mediação e nesses novos meios de composição, de solução de conflitos, a gente enxerga uma outra estrada sendo construída no que diz respeito às pessoas mesmas do conflito. Quer dizer, se anteriormente você estava à mercê de um terceiro que diz qual o caminho do seu conflito, a partir de agora você e a pessoa ou as pessoas envolvidas têm a possibilidade de uma co-construção desse caminho. E aí eu acho que tem um ponto interessante e gostaria de te ouvir também, que me parece que isso gera também uma responsabilização maior. Quer dizer, na medida em que você está construindo a solução, automaticamente você se implica com essa solução nova e acaba se responsabilizando muito mais por ela e também pelos novos atos que você vai ter. Sim, totalmente. E aí você compreende o cenário atual das pessoas. Por não querer se responsabilizar por suas atitudes, porque pode dar tanto muito certo ou também às vezes é um caminho que se pega e que você observa quando você está no meio daquele caminho. Opa, eu tenho que rever isso aqui, vou ter que voltar. E aí tem algumas consequências nisso. E as pessoas, nesse ambiente que a gente vive hoje, não querem isso. Por isso que talvez, muitas vezes, elas delegaram essa responsabilidade para o outro. Fica muito mais fácil. É muito mais cômodo quando o outro diz o que você tem que fazer. Mas aí, nessa comodidade, o verdadeiro interesse, a necessidade que aquela pessoa busca, não é atendido. Bom, Juliana, é assim, eu sou extremamente encantado com a mediação e essas formas, porque me parece que nós temos uma oportunidade, como eu lhe dizia, de operarmos, de fato, uma transformação muito grande na sociedade, uma vez que, além de tudo que foi dito aqui dessa responsabilização, é também mais democrático, porque a pessoa participa. Então, é uma decisão muito mais democrática. Porém, a gente vai para o intervalo agora. Vamos voltar no segundo bloco para continuarmos a nossa prosa aqui com a Juliana, que é a presidente da Comissão de Direito Sistêmico e Mediação aqui da 43ª Subsessão da OAB e que hoje nos honra com a sua presença. Espero vocês na volta. Muito obrigado. O mundo que nós vivemos hoje, ele pede um profissional capacitado a lidar com problemas complexos, com problemas múltiplos. Portanto, exige, muitas vezes, uma abordagem que seja interdisciplinar. Se no passado, no século XX, a especialização era característica, no século XXI é a capacidade holística, a capacidade de ampliar os horizontes. Então, a interdisciplinaridade passou a ser central. E aí, nessa região em que a Univali está inserida, a Univali precisa formar profissionais que sejam capazes de dar resposta aos grandes dilemas e contribuam para o desenvolvimento da região. Então, daí ela propôs um mestrado que seja interdisciplinar, aberto a profissionais de todas as áreas. Trabalhando a gestão integrada do território, a questão interdisciplinar vem muito à tona. Trabalhar a questão interdisciplinar é propiciar ao aluno um contexto maior de aprendizagem, porque é um aprendizado de maneira holística, porque a gente insere no contexto da aprendizagem do aluno, todos os campos de aprendizagem a gente dá oportunidade para todos os alunos, a construção do saber é a partir do saber daquilo que o aluno traz consigo. O nosso trabalho aqui no GIT, na gestão integrada do território, no mestrado, a nossa dissertação, abordou a questão relacionada com o cumprimento da lei de cotas no território de governador Valadares. Sob a perspectiva da teoria das representações sociais, nós trabalhamos em torno do que viria a ser esse cumprimento da lei de cotas, sob o olhar do gestor do empresário, sob o olhar da pessoa com deficiências, que na época nós chamávamos de PNE, portador de necessidades especiais, não se usa mais a nomenclatura, então das PCDs, e sob a perspectiva do poder judiciário. Falar sobre aprendizagem, quando a gente é pedagogo, é uma situação muito interessante, porque envolve o saber como o aluno aprende, de que maneira, e principalmente a gente enxergar que nas situações vulneráveis, porque nossos alunos, os alunos com os quais eu trabalho, são alunos de territórios de vulnerabilidade. Então, assim, como isso acontece naquele contexto, e de que maneira, enquanto pedagoga, a gente pode contribuir para a aprendizagem desses alunos? A gestão integrada do território, mestrado, representa para mim uma abertura, um leque de possibilidades muito grande com a minha formação pessoal, com a minha possibilidade do exercício do magistério, as interfaces que eu pude fazer com outros conhecimentos de outros territórios, e a minha chegada até o doutorado com uma visão mais ampla, mais flexível do conhecimento. Em geral, a gestão integrada do território é um curso que é um momento na minha vida que, como fosse um divisor de águas, faz com que eu possa conectar todo este conhecimento que nos é ofertado de maneira bem sólida e bem objetiva e bem racional, para a minha construção pessoal, profissional e a minha chegada até o doutorado. Olá pessoal, estamos de volta aqui com o nosso Questão de Direito, o programa do curso de Direito da Univale, e aqui estamos com a querida Juliana, que agora vai nos dizer, Juliana, quais que são as principais competências, as principais habilidades que os juristas de hoje devem desenvolver dado esse cenário tão diverso de conflitos de pessoas, de interesses e de intencionalidades. Vamos lá então, primeira coisa é desenvolver uma escuta, trabalhar uma escuta mais ativa. De que forma? Hoje a gente não escuta o outro para poder saber da sua posição, qual é o seu pensamento diante de determinada situação. A gente escuta para poder formular aquilo que a gente vai trazer para rebater, para contrapor essa pessoa. Então, a primeira coisa que eu vejo como necessária é trabalhar uma escuta mais apurada. Olhar para a pessoa com um olhar muito mais expandido. De que forma é isso? Perceber o que trouxe aquela pessoa até o seu escritório, até aquele determinado conflito, que faz com que aquela pessoa queira buscar o judiciário como uma forma de reparar aquela dor que ela está sentindo. Então, é poder perceber que os aspectos tanto familiares, sociais, onde essa pessoa está incluída, o ambiente no qual ela veio, isso tudo vai fazer com que ela esteja ali naquele momento te procurando como profissional para poder auxiliá-la. Então, é poder olhar para além dessa pessoa e aí trabalhar esse olhar e quando a gente trabalha é não julgar essa pessoa. Primeiro posicionamento é olhar para aquele outro ser humano e deixar ser tocado por aquele ser humano, por aquela alma. Então, para além da lei, para além das palavras é você poder se conectar com aquela pessoa através da sua alma e aí compreender e desenvolver empatia por aquele ser humano. E saber que ele está naquela condição por conta desse ambiente, dessas influências que ele está deixando se levar por aquilo. Nossa, o que você trouxe me remete a tantas questões. Primeiro, uma frase de um filósofo conhecido que é o Ortega e Gasset, que é sempre eu sou eu e as minhas circunstâncias. Às vezes as pessoas esquecem das circunstâncias dentro das quais as pessoas são criadas e esquecem que isso acaba motivando os conflitos nos quais elas se envolvem. Então, esse é um ponto. O outro ponto que me chama atenção é que você usou o termo empatia, você usou o termo escuta ativa, escuta qualificada, presença, não julgamento. Quer dizer, isso tudo me parece, e aí eu gostaria de ouvi-la, me parece estar muito mais ligado ao desenvolvimento de habilidades socioemocionais e quase espirituais, muito mais próximo disso do que o desenvolvimento de uma mera habilidade técnica. Então, a gente poderia dizer, e você enquanto mediadora, enquanto advogada, quer dizer, como que você percebe a necessidade dos juristas hoje desenvolverem esse tipo de habilidade que quase nunca aparece nos bancos da universidade? É sair dessa caixinha da advocacia, sair desse ritual, ficou quase um ritual, sabe? As pessoas estão ali reproduzindo, meramente são reprodutores de algo, então é preciso repensar nesse comportamento e aí se vê antes mesmo de como um profissional, um advogado advogado que é, se vê como pessoa e observar em si as habilidades emocionais que você precisa desenvolver para que os seus relacionamentos interpessoais cresçam, evoluam. E aí quando eu procuro isso, desenvolver essas outras habilidades, é claro que isso vai agregar no meu trabalho como advogada, como mediadora, e eu alcanço muito mais pessoas, alcanço muito mais corações, almas, através dessas minhas habilidades que estão sendo trabalhadas não para o cliente em si, mas para mim primeiro. Muito bem, quer dizer, essa nossa prosa aqui hoje está muito interessante porque é exatamente aquilo que lá atrás o oráculo ensinou para os gregos, conhece-te a ti mesmo. Quer dizer, então nós estamos voltando nessa questão porque o autoconhecimento te abre portas, de novo, abre portas pessoais e também profissionais. Muito bem, dito isto, quais são os benefícios, Juliana, que você pode dizer para os nossos telespectadores, os benefícios de um conflito resolvido de maneira consensual, através da mediação, por exemplo, quais os benefícios que isso traz para a sociedade, para as pessoas envolvidas? Você vai ver as suas necessidades, os seus interesses totalmente atendidos, porque vai ser você quem vai construir a própria realidade possível para o seu caso, para a sua demanda. Então é como se eu pudesse resolver aquilo que está nas minhas mãos. Então é o poder de decidir sobre a própria felicidade e não deixar isso por obra do acaso. Vamos ver no que vai dar. Não, vamos ver o que eu posso fazer. E aí é resgatar a minha própria capacidade de gerir isso também. É uma coisa que eu preciso dizer. Um dos princípios da mediação é o empoderamento. Total. E essa discussão sobre empoderamento é uma discussão da ordem do dia. Quer dizer, o empoderamento de uma maneira geral. Claro que a gente pode falar isso numa discussão de gênero, de raça e etc., mas não é disso que se trata na mediação. É o empoderamento das pessoas no sentido delas conseguirem, de maneira autônoma, que aí a autonomia é um dos objetivos da mediação, de maneira autônoma, utilizando a oralidade, que é outro caminho da mediação, e também uma coisa que eu gosto muito, que é a informalidade. Quer dizer, a mediação, por estar sustentada na informalidade, ela quebra o samba de uma nota só da solução e abre um espectro nesse sentido. Então, quer dizer, e aí de novo a gente volta na pergunta inicial. Quer dizer, a justiça multiportas me parece que é o reconhecimento da diversidade de pessoas e, portanto, de conflitos, logo, a necessidade de uma diversidade de soluções. Eu te ouvi falando, você deu alguma palestra e aí eu estava te ouvindo, você trouxe a questão da capoeira. Sim. E eu fiquei ali naquele momento viajando na capoeira, numa roda de capoeira. E eu fiquei imaginando acontecendo ali todo aquele jogo da capoeira e tal, numa mediação que eu estivesse presente com as pessoas e que elas pudessem observar através daqueles movimentos, entra, sai, quem está ali batucando e tal, que todo mundo é igual. Você trouxe a questão que ali existem graduações, mas as graduações não querem dizer sobre poder, sobre quem diz mais do que o outro. Muito pelo contrário, você avança, você evolui. E quanto mais você evolui, você está à disposição do serviço de poder ajudar as pessoas e contribuir com isso. E aí, quando ele traz esse negócio da capoeira, eu falei, é isso, é sobre isso. Eu vou fazer uma roda de capoeira e vou chamar o Bernardo, porque nós vamos ver na capoeira a realidade que a mediação possibilita para as pessoas. Nós somos todos iguais e tem espaço para todo mundo. E se a gente conseguir observar isso e respeitar, a gente pode construir grandes possibilidades. E, Juliana, uma coisa que eu queria acrescentar, né? É sobre isso e sobre humildade, sobre a noção de que sempre somos aprendizes. E, na mediação, como na capoeira, quando um avança, o outro precisa recuar. Quando um recua, o outro avança. Quando um abaixa, o outro levanta. Quando um esquiva, o pé passa. Então, é esse jogo, tá? Para que você não carregue pesos que não são seus, não é? Bom, para finalizar, eu tenho uma pergunta para ti. Não é uma pergunta, é um pedido. Para que você conte para os nossos telespectadores, né? Claro que de forma abreviada, porque naquele dia que você me contou esse caso, eu fiquei encantado com essa solução. Mas eu acho que vale a pena para mostrar a potência da mediação e a necessidade da criatividade para os profissionais de hoje. Conta um caos para nós. Vou tentar ser rápida, né? Uma ação de inventário que já corria aí na justiça há mais de 10 anos, com mais ou menos 12 herdeiros ali, discutindo e brigando sobre as situações que envolvem a ação de inventário. E aí, foi proposto para essas pessoas participarem de sessões de mediação. E aí, eles aceitaram. E nós recebemos aquelas pessoas, fizemos várias sessões, porque eram 12 e era preciso dar espaço para que todos pudessem falar e ser ouvidos, né? Então, nós fizemos, eu não me lembro bem, assim, ao certo, as sessões que foram, foram várias. E aí, chegou no momento de fazer a divisão, então, daqueles bens. E a gente não chegava em lugar algum, né? A gente trabalha com possibilidades, então, a gente incentivava, empoderava, mas não surgia nenhuma possibilidade. Até que, no meio daquela conversa toda, surge alguém muito criativo ali, porque ele, todo mundo estava esperando alguma solução, surge o sorteio como uma possibilidade. Primeiro, a gente recebe aqueles olhados, né? Como assim, um sorteio? Existia uma gama de bens para serem divididos, então, existia uma dificuldade. E aí, eles toparam. Então, isso é bom para nós. A gente quer. Eles decidiram que, sim, o sorteio era viável ali para aquela situação. E aí, os bens foram, magicamente, divididos através de um sorteio. Coisa que nunca aconteceu. Eu nunca vi isso e eu pude participar disso e ver como nós, seres humanos, somos incríveis, somos criativos. Nós não somos limitados, sabe? A um certo padrão. É só a gente deixar ser levado por algo maior, né? E deixar que essa conexão que fala sobre quem nós somos, que fala sobre o que tem aqui em nós, sobre o humano que nós somos, a gente dá espaço para que isso aconteça. Então, eu acredito que só foi possível, através da escuta, eles se escutaram, eles puderam falar, eles puderam levantar as possibilidades a partir da perspectiva de cada um. E aí, o espaço foi dado para todo mundo. Então, ficou muito confortável para que eles pudessem chegar nessa possibilidade. E foi incrível. E não voltaram para o judiciário nenhum para poder reclamar, discutir. Porque o sorteio, eu tenho sorte, desculpa se você não tem. Mas, aqui pelo sorteio, eu fiquei com esse bem e fui premiada. E aí, trazendo um pouquinho, posso? Claro. Trazendo um pouquinho sobre essa questão de herança, o que ficou muito evidente ali, Bernardo, é a proposta de uma herança. Antes, eles estavam brigando, né? E a gente sabe que a herança é um presente que nos é dado, que a gente não dispende força nenhuma. Nenhuma. Foram outras pessoas que trabalharam e vivenciaram a vida inteira para poder conquistar aquilo. E aí, você recebe aquele presente. E presente, a gente não discute. A gente não briga. A gente não pega e não reparte, né? Então, aí, nesse momento do sorteio, me parece que ficou ali compreendido o sentido daquela herança que eles tinham recebido. Porque aí, eu recebi, pela sorte, esse, aquele, e eu, então, recebi isso aqui como um presente. Então, não teve mais. E foi muito bonito, eu pensei. Bom, Juliana, assim, muitíssimo obrigado, primeiro, por me deixar ouvir pela segunda vez esse caso, né? Você tinha contado isso para a gente lá na faculdade de Direito. Mas, sobretudo, obrigado por inspirar as pessoas que estão nos ouvindo, né? Futuros alunos, futuras alunas e também aqueles que não vão cursar o Direito. A mediação é, de fato, mágica. Mas ela é mágica não porque ela é uma coisa boa. Ela é mágica porque ela faz com que os seres humanos sejam o que eles são. E o ser humano é mágico. Então, obrigado, mais uma vez, por ter aceito o convite, por vir representar o AB aqui, por ser parceira nossa nessa construção do caminho da mediação e dessas soluções. E que nós tenhamos mais democracia e mais mágica na solução dos conflitos, para que isso deixe de ser algo sempre negativo. E o conflito possa ser um momento em que nós conseguimos construir algo novo. Não é? Muitíssimo obrigado. Pessoal, até a próxima. Espero vocês. Espero que tenham gostado. Nos assistam pelo YouTube da Univale, onde vocês têm os outros programas. E até breve. Muito obrigado. 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 Obrigado.